A despedida de 2022 na Ponta do Topo foi celebrada na Recreio dos Lavradores, numa noite em que a sociedade encheu para o jantar de passagem de ano um evento de referência que faz parte anualmente da agenda de alguma da população. Faço um balanço muito bom. Penso que da nossa parte houve muito esforço e dedicação, mas ver um salão cheio de gente compensa sempre. Por isso acho que o balanço foi muito positivo, tivemos muita adesão, as pessoas vieram, divertiram-se e penso que estão a gostar bastante. Penso que já há alguns anos que esta passagem de ano se tornou tradição desta própria casa. Nós, quando assumimos a direção provisória agora em novembro, começámos desde esse dia logo a trabalhar para preparar este dia, que parecendo que não dá muito trabalho, são muitos pormenores. Então começámos sempre de antemão, desde novembro até agora. Em ambiente de alegria e de boa disposição, foi mais uma grande noite na Ponta do Topo. Este é um evento que começa a ser preparado com antecedência e conta com a colaboração de várias pessoas para a despedida do ano velho. É mais uma noite em grande na zona do Topo, no Topo, mais concretamente em Santo Antão, em que as pessoas se juntaram na sociedade de recrédito dos lavradores e onde se cobrou mais uma passagem, num ambiente de alegria e muito à boa disposição. É assim, a parte da decoração, nós enquanto direção tratamos sempre de reunir um grupo de pessoas que nos ajudam. Também na parte das comidas, nós contamos com um grupo de senhoras, as quais desde já agradeço imenso a sua colaboração, que nos ajudam a preparar a comida para este dia. E pronto, vamos juntando um grupo de pessoas, alguns ajudantes já da casa, os músicos também que contribuem, os sócios, etc. Vamos sempre pedindo ajuda aqui e ali e sem eles nada seria possível. Nós enquanto direção, sozinhos não podemos fazer nada, por isso também desde já gostava de enquanto, como representando a direção, gostaria de agradecer a todos e a cada um que nos ajudou nesta festa, pois sem eles nada seria possível. Com um programa diversificado, é uma noite caracterizada pela presença da família e da amizade. A família e a amizade, são duas coisas que nos seguem na vida e acho que é uma noite para mais tarde recordar, todos que as tiveram presentes vão recordá-la e é esperar que num futuro, ou na próxima passagem, estejamos todos juntos outra vez. Nós começámos com o jantar, de volta das 8h, 9h, onde servimos a sopa, os pratos e depois as supermessas. Depois apresentámos um pequeno vídeo de contagem de crescente para o novo ano, celebrámos todos juntos o novo ano e de seguida começámos o baile com o José Silva e por fim vamos encerrar a noite com o rave, com o DJ Benny. Neste 2023 ficam os votos e desejos de esperança e de vitórias, este ano que se iniciou há poucos dias. Eu desejo em um nome pessoal e de toda a direção um bom ano novo para todos, que seja um ano de novos recomeços, que seja um ano de novas vitórias e que venham muitas coisas boas, que nos unamos todos e que venham coisas boas para toda a gente e principalmente para esta casa, este ano que é um ano decisivo. Espero que corra tudo bem e que não seja o ano que se possa dizer que deixou de haver recrédios dobradores. A palavra principal será sempre esperança, em que todos nós esperamos que o novo ano seja pelo menos igual ao que passou ou um bocadinho melhor. A palavra esperança que depois traga atrás a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que seguem a Rádio Ilhéu, todas as pessoas do topo, São Jorge, todos os nossos imigrantes, todos os portugueses, que seja um ano com saúde, em que toda a gente seja feliz, em que toda a gente lute pelos seus ideais. Isso será sempre as palavras certas. Agora é verdade que a vida não é fácil, em que nesta volta de 365 dias, vão haver dias e curvas em que a gente vai derrapar, mas temos que acelerar nas retas e ser todos felizes. Luís Germín Viegas e Francisco Leonardo, a passagem de ano na Recreio dos Lavradores. Luís Germín Viegas e Francisco Leonardo, a passagem de ano na Recreio dos Lavradores. Obrigado.